O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 3 3 7 2 3 3 4 O interno realizado por Chipset Chipset Chiracom A salvagem Chipset em Vila Franca de Chirac O rigor e qualidade ao seu serviço Chafo A culpa escolaria de eleição agora com a nossa gerência Chafo Fazido o próprio em gestão O único saudável Mini baguettes Juntem três ligeiras E com a máxima qualidade Serão se desfazer na refletagem Bastaria Chafo Com emenda de alha variada de almoço por jantar Comprado bem pedólico e pedólico Chafo Faz banano bem agradável Estava disponível para jantar no contigo Soitado Bastaria Chafo O que indica em Vila Franca de Chirac Aqui em Vila Franca de Chirac O sol 2 3 3 4 5 2 2 Bastaria Chafo Uma referência Um espoio da Invenção A reforma Chira Somos uma empresa com uma oferta Valente de alimentação Serviços dedicados à sua casa A reforma Chira Realização urbana e invenção imobiliária Com profissionais modificados e certificados Hábitos da oriental e encaminhá-los Para confusões à sua vida Quer faixa na área da população Construção, restituição, quer na compra, venda O arrendimento dos seus espaços